De repente essa emoção Sacudindo meu coração De repente você chega e muda a minha vida Você veio invadir o meu ser Eu não vivo sem o teu amor Quero sempre te ter ao meu lado Jesus meu Senhor Você veio invadir o meu ser Eu não vivo sem o teu amor Quero sempre te ter ao meu lado Jesus meu Senhor Jesus eu te amo E nada me separa do teu amor Jesus eu te amo E nada me separa de ti Senhor Jesus eu te amo Jesus eu te amo E nada me separa do teu amor Jesus eu te amo Jesus eu te amo E nada me separa Nada me separa de ti Senhor De repente essa emoção Sacudindo meu coração De repente você chega e muda a minha vida Você veio invadir o meu ser Eu não vivo sem o teu amor Quero sempre te ter ao meu lado Jesus meu Senhor Você veio invadir o meu ser Você veio invadir o meu ser Eu não vivo sem o teu amor Quero sempre te ter ao meu lado Jesus meu Senhor Jesus eu te amo E nada me separa do teu amor Jesus eu te amo E nada me separa de ti Senhor Jesus eu te amo Jesus eu te amo E nada me separa do teu amor Do teu amor Jesus eu te amo Jesus eu te amo Jesus eu te amo E nada me separa Nada me separa de ti Senhor Jesus eu te amo E nada me separa do teu amor Jesus eu te amo Jesus eu te amo E nada me separa do teu amor Jesus eu te amo 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 E nada me separa do teu amor Jesus eu te amo Jesus eu te amo Jesus eu te amo Amém.